Oi! Oi! Estamos indo dar uma saída agora, vamos lá com a Angelina e nós vamos passar por um red flor que tem aqui, gente, só que eu não sei o nome que é a flor, mas eu acho muito linda. É rosa, parece até um algodão. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Não é, Samuel? Sim! Olha, gente, coisa mais linda, rosinha. Ai, que sombra! Só que o nome eu não vou saber dizer. Se alguém souber, me fala aí. Eu sou muito de flor, mas eu não sou boa pra guardar o nome das flores. Olha, é bem rosa. Bonita, né, Ana? Olha, aqui tem até um pé de rosa plantado no meio delas aqui. Muito bonito. Vamos, ó. Vamos, Samuel. Não é pra tirar a rosa, deixa ali. A rosa? É, dá uma pra estéril, vamos. Olha, essa aqui, outra amarelinha. Nossa, a gente tá caminhando no solão e acha uma sombrinha, dá vontade de parar debaixo da sombra. Tá muito quente. Cheguemos aqui na avó, a avó tá dormindo, tomou café, a Malí tinha dado pra ela, tá dormindo, e as crianças estão aqui, brincando, brincando aqui pra vocês. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo uma... Um rei. Um rei? Um rei? Ai, deixa eu colocar aqui. Assim, Ana? Eu me esqueci de trazer um coisinho que eu apoio o celular, que eu não tenho aquele tripé, sabe? Aí, dependendo de lágrimas, fica caindo o celular. Josué, fica um lado da banda, parecem vocês dois aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um que é melhor assim, com a luz. Vai fazer... Tá fazendo um já, não? Sim. Eu tô fazendo uma princesa. E tu, Josué, fazer o quê? Mas eu não morrei. Caiu. Daí, gente, eu comprei essas massinhas pra Ana, né, do presente, mas daí eu vou ver se eu compro mais uns potinhos, assim, ó. Eu peguei 20 o kit com 4, né, Ana? Sim. Veio 4. Aí, se a gente quer dá pra comprar separado de cada potinho é 5. Aí, eu quero ver se eu acho outras cores, né, Ana? Que cor do que? Rosa? Eu quero rosa, roxo e azul. É, eu vou comprar... Vou comprar mais outras cores, porque daí dá pra fazer mais coisa, né? Mostra, Lina, que tu fez essa bonequinha. E aí, eu vou fazer o sapatinho. Ó, o bonequinho. Eu vou fazer uma... 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 pra mãe? Vou fazer uma flor pra mim, cabertinho. Então, faz uma flor pra mãe. O sapatinho, eu vou fazer amarelo. E o que o José tá fazendo? O rei. O rei? E eu vou fazer uma flor pra princesa. A minha eu fiz vermelho. E eu vou fazer o sapatinho amarelo. Tu é uma pinceira. Tu é uma pinceira? Tu é uma pinceira. E você é meu príncipe. Você é meu príncipe. Eu vou comprar mais massinhas, gente, que daí o Samuel pode brincar também. Né, Samuel? O Samuel também engripadinho. Limpar a narizinha? Eu vou fazer um colarzinho vermelho com amarelo. Muito bom. Muito bom. Música O meu ficou muito bonito Nossa bem pertinho Ela tá segurando o que ali? Uma florzinha Ah, o Samuel quer mostrar o dele Eu fiz uma coroa com vermelho e amarelo Nossa, o Samuel E o Josué tá ali lidando ainda Aí eles passam o dia assim Agora brincando com as massinhas Eu vou fazer a mamãe dela Ralinha O Josué é que fez uma rosinha E eu fiz um bolinho Mostra a rosinha, Josué Eu fiz um bolinho com ela Assim Também a qualidade da janela lá Não dá pra ver Um bolinho vermelho Também eu fiz uma coroa E um sapatinho Então essa aqui é a rosinha do Josué Ó, a cor bonitinha, né Josué? E a minha rainha E a minha princesa Viu? Eu já não fui gostar Como eu tô comendo o peijão E também eu fiz um coletinho vermelho Aqui ó E aí eu fiz a manzinha Aqui a gente a comida tá quase pronta Eu fiz uma massa Aí eu vou largar esse molho na massa, né? Carne de galinha Aí só misturar Com a mão aqui é mais complicadinho, né gente? Pra fazer o vídeo e misturar Ai, ai Acredito agora que a avó tá acordando Porque eu mostro lá pra vocês Eu vou misturar bem aqui Aqui eu fiz um arroz Aqui o feijão tá grossando o caldo Aqui uma carne de gado com cebola Daqui a pouquinho já vamos comer Aqui ó Tem uma turminha já sentada esperando Aí sai que arrumou a mesa, né? Fiz um suco Agora tira o buné, né? Pra comer Então tudo de buné E o Samuel não tá aqui Tá lá assistindo Na Marlila Assistindo em dezembro, garanto E volta O Correio Tira a parte Em off E aí Aqui ó Entra o batal E aí E aí A gente A gente Almocemos, agora eu vou limpar a loucinha aqui Coloquei o ventilador aqui, gente Pra poder lavar a louca, tá muito quente aqui dentro Aí eu vou lavar aqui A vó tá sentada ali na área É, vó? Tava boa, moço? Tava legal, Gisele Aqui o Josué, tá de companhia da vó Aqui fora Aqui a gente tem o pé de coqueiro Deixa eu mostrar pra vocês Olha que lindo que é, bem grande Bem altão Aí às vezes cai Os coquinhos da casa, você assusta Coloquei meu pé na água Aqui geladinho, porque Tá queimando meus pés de calor, gente Queimando Que, vó? Tão dormindo Eu tenho muita queimação nos pés A gente não sei se é circulação Ou o que que é Aí no verão me dói muito Meus pés tem que ver com o pé na água Assim, pra refrescar Aí alivia um pouco Daqui a pouco eu vou fazer um tererê Pra nós tomar Só que a vó não é muito Ela gosta mais de chimarrão mesmo Aí tererê, ela toma um ou dois E já não quer mais E ela diz Botar água gelada no saco Nesse chimarrão Né, vó? A senhora gosta de tererê Aquele geladinho? Arruma o cabelinho dela lá, Josué Passa a mão no cabelinho dela Ela gosta mais do mate mesmo Aí o tererê entra e faz Ela toma um ou dois E já não quer mais, né, vó? Só não é muito o tererê Ela acostumou, né, com chimarrão E pipoca? A senhora gosta de pipoca? Pipoquinha? Depois eu vou fazer pra nós aqui A gente vai fazer o tererê Vou usar a erva de sabor limão O suco sabor abacaxi Vou fazer nesse copo aqui Aí eu vou quebrar o gelo Que tá aqui nesse copo E nessas garrafinhas Que tá fazendo Colocar nessa jarra Tô fazendo esse copo aqui de vidro Vai ficar bem bonito pra ele Prontinho, já fiz Coloquei o gelo Aqui também a gente Coloquei no copo Fica uma delícia Aqui, gente, tem o galo Os bichinhos A gente deixa esquentar bem o azeite E eu gosto de fazer Nas panelas grossas Eu sempre uso Faz pipoca na panela grossa Porque a panela fina Daí ela Ela gruda Daí fica fácil de queimar, né Então agora deixa esquentar bem o azeite Quenta o azeite Eu vou largar Uma xícara E mais um pouquinho Aqui Mais meio Tá bom? Bem estouradinho Encheu a panela, gente Vindo pra casa agora, né, Ana? Aí sai até lá com o Samuel Para pegar uma flor Que eu coloco sempre num vasinho com água E vamos finalizar o vídeo com vocês agora Terem tchau 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 Vamos pra casa Na sala, embaixo de uma árvore Na sombra Agora, vindo no sol, tá muito quente, né, gente? Cabei um pouquinho, já cansei Então tá Tchau 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 Tchau, tchau.